Olá, bem-vindo a mais um programa do TV Abrale. Eu sou a Carolina Coen, gerente de marketing da associação, e estamos aqui hoje com o doutor Celso Massumoto, médico hematologista, pós-doutorado nos Estados Unidos, responsável técnico do transplante de medula óssea do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e membro da Abrale, e com o dardo Toledo Barros, paciente de mieloma múltiplo. Doutor Celso, você pode nos explicar o que é o mieloma? Sim, o mieloma é uma neoplasia das células B, em que existe um aumento exagerado de uma célula chamada plasmócitos, e que essas células, então, vão desencadear uma série de reações no organismo que culminarão com destruição óssea, com lesão nos rins, isso dando, então, sintomas sistêmicos. Os mais frequentes são anemia, cansaço. Então, essa aqui é a doença que nós chamamos de mieloma múltiplo. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, geralmente, é feito através dos sintomas do paciente. Geralmente, ele aparece no consultório relatando uma fratura espontânea. Interessante notar que essa neoplasia, ela é relativamente rara, corresponde a 1% das neoplasias humanas, e o pico de incidência são nas pessoas acima de 65 anos de idade. E existe uma relação interessante de 2 para 1 para mulheres, e uma incidência também maior em indivíduos da raça negra, em comparação à raça branca. Então, lembrando que o diagnóstico é feito, geralmente, em pacientes acima de 65 anos de idade, que chegam, geralmente, com uma fratura espontânea, desencadeada por uma coisa que nós chamamos de fratura espontânea, geralmente, também, com um quadro de anemia, cansaço e fraqueza. Então, esses são, na verdade, sintomas gerais que podem estar presentes em muitas outras doenças. Então, isso é a suposição clínica. E o diagnóstico confirmatório, nós vamos fazer, através de alguns exames, dentre eles, a punção da medula óssea, que nós chamamos de mielogramo, alguns exames de sangue, dentre eles, o que nós chamamos de eletroforese de proteína, dosamos também, fazemos uma análise do sangue, para verificar se o indivíduo tem ou não anemia, e depois, na presença, então, daqueles sintomas, geralmente, uma fratura espontânea, uma anemia, e a presença no sangue de um pico monoclonal, que eu vou explicar daqui a pouquinho, isso faz sugerir fortemente o diagnóstico, ou a suposição diagnóstica do mieloma múltiplo. No meu caso, doutor, o diagnóstico foi, eu senti uma dor óssea no ischio, na bacia, e anemia também, e, em seguida, logo após o tratamento, foi bem sucedido, fiz um transplante da medula óssea, autólogo, e uma quimioterapia, tive uma recidiva precoce, e, com excesso de cálcio, na corrente sanguínea, atacaram os rins. Então, o que o senhor citou agora, os três casos, tanto a anemia, quanto a dor óssea, quanto aos rins, eu conheci os três. Então, o que vocês viram, que o Dardo falou, exatamente isso, na presença desses sintomas, fraqueza, presença de anemia, e dor óssea, a pessoa que for portadora desses sintomas, realmente deve procurar um médico, para que esse médico avalie o seu paciente, e deva ser pensado nessa doença, apesar dessa raridade, dentre os outros tipos de neoplasias, como eu disse, corresponde a 1% das neoplasias humanas, e corresponde a 10% das neoplasias ditas do sangue, ou neoplasias hematológicas, ainda assim, na presença desses sintomas, como o Dardo falou, anemia, fraqueza, e dor óssea, isso deve, realmente, pensar, que o paciente possa ser portador, de uma neoplasia do tipo, mieloma múltipla. Nós fazemos depois, exames, então, confirmatórios, que são, a punção, que nós chamamos de mielogramo, para verificar a presença, das células chamadas plasmócitos, fazemos também, exames específicos, chamados de imunofixação, para quantificar e avaliar, qual tipo de imunoglobulina, que está sendo produzida em excesso, e fazemos também, avaliação do cálcio, fósforo e magnésio, que são elementos, que são componentes do sangue, e que na presença, desses plasmócitos aumentados, fazem, com que haja uma produção excessiva, de cálcio, a isso nós chamamos, então, de hipercalcemia, e essa hipercalcemia, geralmente, dá uma fraqueza muito intensa, dores musculares, e alguns casos, realmente, dores musculares importantes, então, na presença desses sintomas, é recomendado, procurar um médico. No meu caso específico, começou a crescer o IGA, caoticamente, existe alguns casos diferentes, não é? Exato, no mieloma múltiplo, nós temos, então, o que nós chamamos, de proliferação clonal, então, um tipo específico, de imunoglobulina, vai ser produzida, em excesso, nós temos, cinco tipos, de imunoglobulinas, e dentre elas, a IGA, geralmente, a mais frequente, é a IGG, e a IGM, então, imunoglobulina G, imunoglobulina M, e imunoglobulina A, então, IGA, IGG, e IGM. Dependendo, do tipo, específico, então, de imunoglobulina, que é produzida em excesso, nós vamos ter alguns sintomas, por exemplo, a imunoglobulina M, IGM, ela é muito grande, em termos comparativos, com as outras imunoglobulinas. Interessantemente, que nessa situação, quando a IGM é elevada, o indivíduo tem sintomas de tontura, de confusão mental, e isso faz pensar, então, nesse tipo de imunoglobulina. Na imunoglobulina tipo A, ela é um pouco mais rara, e não costuma dar os sintomas de confusão mental, que é característico da IGM. Então, na verdade, quando nós fazemos a hipótese diagnóstica, do mieloma, depois, nós fazemos a quantificação das imunoglobulinas, fazemos a imunofixação, para avaliar, então, qual tipo de imunoglobulina que está envolvida no processo. E só finalizando essa parte das imunoglobulinas, é interessante que, como essa IGM, que eu falei, ela é grande, está presente no sangue, em grande quantidade, nós temos uma técnica muito interessante, quando o paciente chega com esse quadro, que nós podemos remover essas imunoglobulinas por um processo chamado plasmaferese. Então, quando o indivíduo chega em confusão mental, nós podemos retirar agudamente ou rapidamente essas imunoglobulinas, fazendo com que o paciente recupere prontamente. Então, essa é uma situação particular, chamada, então, de mieloma IGM, que é característico, então, a confusão mental, a sonolência também, é um sintoma muito frequente. Então, como o Dardo comentou no caso dele, era uma IGA, mas existem também outras imunoglobulinas envolvidas no mieloma múltiplo. Doutor, uma curiosidade, como tem evoluído o estudo do mieloma no último século? Interessante essa parte histórica, que o mieloma já é estudado há muitos anos. Começou, na verdade, em 1840, quando foi feita a descrição do primeiro caso de mieloma múltiplo. E nessa época também já se começaram os estudos e verificando na urina desses pacientes uma imunoglobulina anormal. E futuramente ela foi chamada de proteína, proteínura de Bency Jones. Então, isso também data de 1840. Posteriormente, em 1939, é descrito pela primeira vez o plasmócito, que é a célula que está envolvida diretamente no processo do mieloma. Em relação ao tratamento, em 1950, começa-se o uso dos corticoesteroides, que é a base do tratamento do mieloma, chamados esteroides, que são utilizados primariamente ou em associação com outras drogas no tratamento do mieloma. Na década de 60, 1960, então, começam-se os estudos utilizando o transplante de medula óssea como terapêutica do mieloma mu. Em 1980, começam os estudos com novas drogas, dentre elas a talidomida, e na década de 90, então, surgem as drogas mais modernas, dentre elas o bortezomib e, mais recentemente, a lenalidomida. Então, nós temos aí mais de um século de estudo do mieloma mostrando que é uma doença que está aí há muito tempo, que os pesquisadores vêm dedicando um esforço muito grande no tratamento do mieloma múltiplo. No meu caso, eu fui submetido ao meu falano, dexametasona, depois, com a recidiva, dexametasona de novo e a velcade. Na recidiva, eu fui submetido à talidomida. A talidomida, eu tive efeitos colaterais imprevisíveis, que eu nunca imaginei que fosse sentir. Então, a doutora Vânia, que é a nossa médica, sugeriu que eu parasse e começasse com o Rivilimide. O senhor, cariosamente, deu uma pincelada no passado, no histórico, e seria possível contar um pouco para a gente qual é a sua visão de futuro em termos de novos medicamentos, porque esse câncer não tem cura ainda. E os cientistas estão tentando viabilizar e que torne-o crônico. Qual é a sua visão nesse sentido? Muito bem, Dardo. Em 1950, surgiu o meu falano, que é uma das drogas que nós utilizamos, geralmente, na fase inicial do tratamento, que nós chamamos de indução da remissão. Então, o meu falano, geralmente, é associado à dexametasona, é a base do tratamento do mieloma. Geralmente, hoje, na atualidade, também nós associamos uma terceira droga na fase de indução. Mas, utilizar meu falano e dexametasona faz parte, então, do tratamento inicial. A talidomida é uma droga antiga, data da década de 60, e, infelizmente, quando ela foi descrita, foi numa situação realmente muito ruim, em que as mulheres grávidas se beneficiavam muito dessa droga, em que ela melhorava as náuseas, mas provocava um efeito colateral nas crianças que nasciam dessas mães, com ausência das extremidades, que a gente chama de fecomelia. E essa droga, então, ela foi, realmente, nessa época, década de 60, ela foi, praticamente banida do arsenal terapêutico. Mas, nessa época, também se observava que pacientes, eventualmente, que tomavam essa droga, tinham uma redução de alguns tipos de tumores. E, assim, posteriormente, a talidomida foi utilizada no tratamento do mieloma múltiplo. Nos pacientes, então, que progridem sobre a ação da dexametasona e do meu falano, a droga, hoje, que nós escolhemos a seguir é o Bortezomib. O Bortezomib é um inibidor, é uma droga nova que age reduzindo, então, o crescimento tumoral e ele é chamado, também, de inibidor do proteasoma S26. É uma droga que tem poucos efeitos colaterais. Ela, de modo geral, hoje, é utilizada semanalmente, mas, no início, era usada duas vezes por semana. Atualmente, nós utilizamos uma vez por semana por quatro semanas. E, mais recentemente, então, uma droga derivada da talidomida, que se chama lenalinomida, foi descrita para o tratamento do mieloma, isso na década, então, de 90. Esses estudos mostraram que a lenalinomida é superior à talidomida, principalmente, na redução dos efeitos colaterais. O efeito colateral mais importante da talidomida é a presença de uma neuropatia periférica que o paciente refere como formigamento das mãos e dos pés e provoca, também, muita sonolência e prisão de ventre. Então, nas mulheres que já têm prisão de ventre que tomam a talidomida, essa prisão de ventre fica muito, muito acentuada. Por outro lado, a lenalinomida, ela não tem esses efeitos colaterais ou ela tem em uma proporção muito inferior à talidomida. E, respondendo à pergunta do dardo, como é que eu vejo o futuro? Hoje, associando no período inicial da chamada indução, quando nós associamos, por exemplo, o bortezomib com a lenalinomida e mais dexametasona, hoje nós chegamos à taxa de respostas por volta de 80% de respostas nos pacientes iniciais de mieloma múltiplo, que é muito alto em comparação ao uso isolado de mielfalano com dexametasona ou uso isolado apenas do bortezomib. Então, isso já é um avanço muito grande, são dados recentes, mostrando que a utilização de três drogas na fase inicial do tratamento aumenta as taxas de respostas. Duas novas drogas estão praticamente liberadas hoje, a pomalidomida e o carfizomib. São duas drogas novas que estão chegando também para o tratamento do mieloma. Mas, respondendo especificamente como eu vejo o futuro do tratamento do mieloma, eu vejo como exatamente o dardo falou. Eu acredito que no futuro o mieloma vai se tornar uma doença crônica. Qual seja? Uma comparação que eu faço é como se fosse um indivíduo com diabetes. Diabetes é o aumento dos níveis de açúcar do sangue, a glicose. Quando os níveis aumentam, nós vamos lá e damos insulina para o paciente e a glicose cai para níveis normais. Então, eu acredito que no futuro o tratamento do mieloma vai ser feito com drogas ativas para a indução da remissão, que nós chamamos então período de indução. E depois vamos fazer um tratamento de manutenção com drogas que impedem o crescimento exagerado das células tumorais, dos plasmócitos. Eles vão continuar crescendo, só que num ritmo muito lento. E aí, quando ela cresce um pouco mais, nós vamos lá e damos uma outra droga para reduzir os níveis dos plasmócitos. A semelhança que eu falei com a diabetes. Quando o indivíduo tem um escape, a glicose sobe muito, nós aumentamos a dose da insulina e a glicose cai novamente para patamares normais. Então, eu acredito que no futuro, isso, um futuro próximo, o mieloma múltiplo vai ser tratado como uma doença crônica. Vai ser feito um período inicial de indução com duas ou três drogas, seguida de uma consolidação que nós ainda fazemos com transplante de medula óssea, seguida de uma manutenção com drogas pouco tóxicas. Hoje, um dos grandes candidatos ou uma grande candidata é a lenalidomida para se fazer de uso contínuo em manutenção ou então o próprio bortezomib utilizando-se em intervalos a cada dois meses são candidatos a uma terapêutica de manutenção e quando houver um escape dessas células utilizarmos drogas novas para fazer com que essas células voltem a ficar inertes ou então com um crescimento tumoral muito reduzido. Muito interessante a pergunta do Dardo. É muito bom saber que o tratamento do mieloma está cada vez mais estabelecido que os pacientes provavelmente daqui para frente vão ter mais qualidade de vida durante o tratamento. Doutor Celso, qual a classificação clínica do mieloma? A classificação clínica do mieloma se baseia então na presença de alguns marcadores que nós utilizamos para definir então se o mieloma ele é sintomático ou se ele é o que nós chamamos de gamopatia monoclonal significado indeterminado. Interessantemente que no mieloma nós temos uma situação assim em que nós temos a presença de uma lesão que existe somente plasmócitos localizados que nós chamamos então de um plasmocitoma solitário. Geralmente pode ser no osso pode ser na pele mas ele é localizado pode ser na vértebra também. Nós temos o mieloma sintomático que é o mais comum em que o indivíduo como o dardo chega com anemia com fraqueza com cálcio elevado. e temos um mieloma que nós chamamos de não secretor ou seja nós não vemos no sangue a presença da imunoglobulina mas nós conseguimos detectar muitas vezes essa imunoglobulina na urina e uma situação muito interessante que se chama gamopatia monoclonal de significado indeterminado. o que é isso? A gente faz um exame chamado eletroforel de proteína e existe o que a gente chama de pico monoclonal que é uma elevação das gamagobulinas nesse exame. nós procuramos intensamente pela presença de mieloma nesse paciente e nós não encontramos então é o que a gente chama de uma lesão pré-neoplásica ou pré-cancerosa e a taxa de progressão disso é muito pequena de 1% ao ano a chance dessa gamopatia virar um mieloma então é uma situação também rara mas que existe e essa classificação clínica então deve ser levada em conta quando nós analisamos o paciente. Gostaria de ter curiosidade de ouvir a sua opinião doutor Sals no sentido de dois aspectos um da importância no momento do diagnóstico um momento muito difícil para o paciente apoio psicológico apoio da família dos amigos e o que eu queria perguntar é o seguinte confiar totalmente no médico obviamente a gente é importante a segunda opinião mas obedecer o tratamento e seguir as orientações e outro aspecto que eu gostaria de ouvir sua opinião é o seguinte poucos pacientes têm acesso às novas drogas como o Revilimídia e a maioria não tem acesso e eventualmente tem que ter um um viés jurídico para obter eventualmente o tratamento qual a sua opinião sobre isso primeiramente Dardo eu acho que a informação é a maior arma que o paciente pode ter para o seu tratamento então evidentemente que informação não significa entrar na internet em todos os sites para saber o que é o mieloma informação é informação segura que geralmente vem de profissionais médicos especializados na doença isso que se chama informação eventualmente procurar na internet por algumas por alguns dados é interessante mas o primeiro ponto sem dúvida é ter um médico da sua confiança segundo diagnóstico preciso e feito em laboratórios de confiança também é outro ponto terceiro como Dardo falou a parte psicológica e o apoio familiar eu reputo como sendo de fundamental importância eu diria talvez se a gente colocasse numa balança o tratamento com drogas e o suporte emocional feito pela família eu daria os pesos iguais a eles porque sem o apoio familiar realmente a evolução dos pacientes geralmente é muito ruim ter um médico de confiança sem dúvida que é a base de todo o tratamento hoje em dia com a possibilidade de segundas opiniões também é factível e falando especificamente de novas drogas o que nós junto da Braly fazemos sempre estamos com fazendo campanhas para realmente trazer informação para os pacientes visando então que eles tenham acesso a essas novas drogas vocês bem sabem que a Braly vem lutando muito para que o bortezomib esteja disponível na rede pública em todos os hospitais recentemente trabalhamos também com a aprovação e o registro da lenalinomida no Brasil mas existem alguns problemas ainda que estão impedindo que isso aconteça mas é uma droga realmente de fundamental importância hoje no tratamento tanto de indução como de manutenção do mieloma múltiplo então respondendo a pergunta do Dardo eu diria informação é importante informação que deve viver de seu médico especializado na doença mieloma múltiplo e por fim e tão igual quanto em importância é o apoio familiar para que o paciente possa ultrapassar essa fase do momento da vida que ele está fragilizado em que ele precisa de amigos e precisam de pessoas que o apoiem durante o tratamento oncológico sem dúvida doutor e é muito importante pontuar que a Abrale possui atendimento psicológico e jurídico gratuitos para todos os pacientes e familiares quem tiver interesse é só entrar em contato pelo e-mail abrale arroba abrale .org.br ou pelo telefone 0800 773 9973 doutor o que que é o rim do mieloma o rim do mieloma é uma situação particular e grave nos pacientes com mieloma múltiplo corresponde a infiltração de monoglobulinas e ou então de substância dito amiloide no parêntema renal quando isso acontece existe uma destruição do que nós chamamos do glomédulo e o indivíduo agora passa a perder proteínas pela pela urina e também leva a uma situação grave que nós chamamos de insuficiência renal ou seja o rim para de funcionar então muitas vezes esses pacientes chegam em pronto-socorro com anemia e com insuficiência renal insuficiência renal não significa só falta de urina mas significa que o rim deixou de funcionar e que não está conseguindo eliminar o que nós chamamos de escórias nitrogenadas ou seja são substâncias tóxicas que deveriam ser eliminadas pelo rim e que agora não são eliminadas o indivíduo passa a acumular isso no sangue levando a um quadro grave que nós chamamos de insuficiência renal e que muitas vezes precisam ser removidas por um processo chamado de diálise nesse quesito especificamente ingerir beber água constantemente é saudável? sim em qualquer situação ingerir água é sempre importante lembrar que nós somos compostos praticamente 80% de água no nosso organismo e em dias de calor ou de temperatura muito elevadas nós precisamos ingerir mais água para que o nosso rim funcione adequadamente e elimine as substâncias ditas tóxicas por organismo no caso do paciente com mieloma ele tem essa alteração que é o depósito de substâncias anormais ou imunoglobulina ou substância amiloide nós temos um excesso de cálcio também que tem que ser removido pelos rins então são várias agressões que acontecem em conjunto no paciente com mieloma e que podem lesar o seu rim então ter uma alimentação saudável e ingerir bastante líquido deve fazer parte da rotina de qualquer pessoa seja portadora de mieloma ou não mas especificamente no paciente com mieloma ele deve ingerir bastante água exceção aqui são esses pacientes que já tem uma lesão no rim e que passam agora a perder proteínas esses pacientes eles ficam muito inchados então aí nós teremos que fazer o que nós chamamos de balanço hídrico ou seja nós temos que saber quanto ele perde e quanto ele ingere para que não haja aqui um excesso de líquido no corpo porque ele perde muita proteína um outro aspecto que eu gostaria de ouvir sua opinião é o seguinte quanto a alimentação e sempre bebendo água faz parte da vida deve fazer parte de qualquer indivíduo mas e prática de esporte no caso específico de mieloma múltiplo no caso específico do mieloma múltiplo como a agressão se faz nos ossos e geralmente leva-se a fraturas espontâneas então nós recomendamos que a prática de esporte seja feita sob supervisão geralmente de um fisioterapeuta se ele já teve uma fratura e essa fratura foi estabilizada com procedimentos cirúrgicos por exemplo colocando uma haste metálica esse paciente pode voltar a ter prática de esporte seja caminhada seja fazendo pilates então são exercícios físicos que nós recomendamos sempre sob supervisão de um fisioterapeuta por quê? porque os ossos dos pacientes com mieloma vão ficando cada vez mais fragilizados com a progressão da doença então muitas vezes o indivíduo sem fazer nenhum esforço ele tem uma fratura ele quebra um osso então nessa situação deve ser evitado a prática de esportes em excesso mas caminhadas sob supervisão e também quando a fratura foi estabilizada por um procedimento cirúrgico esse paciente pode ter a sua reabilitação feita com prática de esportes regulares no meu caso no meu caso específico eu tenho evitado esportes de impacto e faço caminhadas e natação também natação acho que tem um outro aspecto além de ser um esporte o corpo agradece e eu acho que na água eu consigo me aproximar um pouco da filosofia oriental do zen budismo e também como se estivesse fazendo uma meditação é impressionante como o corpo se sensibiliza significativamente com isso você acha que é importante a parte não só esportiva física mas também espiritual com certeza eu por ser descendente de oriental realmente eu acho que eu tenho no meu DNA um pouco incluído essa parte filosófica espiritual que eu realmente converso muito com meus pacientes sobre isso eu acho que religiosidade e filosofia também deve fazer parte de todo ser humano acreditar no seu Deus acreditar e ter fé com certeza é muito importante agora a prática de esportes voltando então realmente a natação é um tipo de esporte mais completo que existe e o que tem menor risco para realmente ter fratura porque a água ajuda a evitar a ação da gravidade e ela realmente acomoda o paciente de uma forma mais harmônica reduzindo então os riscos de um acidente que poderia acontecer num esporte de impacto então nós recomendamos também sim a prática da natação também sempre sob supervisão voltando então a parte espiritual nós achamos que seja importante que o indivíduo tenha fé e nós tentamos reforçar esse aspecto evidentemente que respeitando a orientação religiosa de cada pessoa respeitando a sua fé mas nós reforçamos que é importante sim ter religiosidade geralmente eu recomendo inclusive alguns livros e recomendo também que esse paciente se aproxime mais dos seus amigos que tenha geralmente uma comunidade que ele possa frequentar e que possa ter um pouco da sua religiosidade reforçada se ele quer a igreja se ele quer um templo se ele quer fazer caminhadas para se aproximar de seu Deus eu acho que isso é muito importante e nós reforçamos isso durante o tratamento oncológico eu tenho um aspecto que eu queria comentar que o senhor citou agora em relação a amigos nós estamos eu estou com um diagnóstico já há três anos e meio e desde então eu tenho feito muitos amigos pacientes de mieloma múltiplo a gente está criando uma comunidade então eu queria colocar também à disposição aos pacientes que se sentem um pouco como ETs extraterrestres um pouco fora e deslocados conta com a gente porque é importante nós pacientes compartilharmos das experiências não só as experiências negativas mas também positivas a gente se encontra com frequência para tomar a gente pode tomar vinho pode tomar caipirinha de vez em quando eu tenho a seguinte filosofia eu acho que realmente existem algumas interações entre algo álcool e algumas drogas se o indivíduo for racional e souber que uma dose de vinho uma dose de caipirinha é o que ele vai tomar realmente eu não desaprovo de modo algum eu até reforço que ele deveria pelo menos uma vez por semana tomar um cálice de vinho desde que naquele dia ele não esteja tomando drogas oncológicas ou alguma substância que possa ser potencializada com álcool então nós geralmente damos uma lista de medicamentos que tem interação com o álcool se o paciente não estiver utilizando essas drogas eu no meu ponto de vista particular doutor Celso Mossumoto não vejo nenhum problema em ele estar tomando uma dose de vinho ou uma caipirinha mas eu digo exatamente somente uma de um ou de outra para que ele realmente relaxe eu acho que isso é interessante eu até reforço que durante essa ida à comunidade de amigos que ele possa realmente interagir e tomar a sua dose de álcool de modo normal mas lembrando que deve ser sempre em doses criteriosas revoltando a comunidade e lembrando do dardo eu também reforço essa ideia que o paciente não deve se isolar ele deve realmente procurar se reencontrar com seus amigos voltar a fazer a sua comunidade antiga isso realmente a internet pode ajudar com algumas mídias sociais isso é interessante voltar a lembrar de amigos antigos da infância do colégio do antigo trabalho isso é uma maneira interessante de se comunicar e eu particularmente reforço meus doentes e até ajudo ao paciente se encontrar com amigos antigos através das redes sociais então isso é uma maneira é uma tecnologia que pode ajudar no tratamento oncológico então eu vejo que o tratamento deve ser multidisciplinar ou seja deve ter a família em primeiro plano seus amigos seu médico as drogas quimioterápicas e também a tecnologia pode ser utilizada para que aproximem todos esses profissionais e amigos dentro de uma grande comunidade e que isso ajude então a facilitar o tratamento do mieloma múltiplo sem dúvida acho que acredito que principalmente pacientes sem diagnosticados que ainda não sabem muito o que está por vir é importante ler esses depoimentos conhecer a história de outras pessoas que também já passaram por isso e tirar a força desses exemplos positivos e de superação de outros pacientes Dardo você tem levantado aqui alguns assuntos muito importantes e muito interessantes queria saber o que você aprendeu do tratamento eu pessoalmente óbvio que quando eu recebi o diagnóstico a minha expectativa de vida era uma meu tio está com 97 anos meus bisavós faleceram com 94 90 eu tenho 53 então eu achava que eu estava chegando no meio da minha vida e quando você escuta que a mediana no caso do mieloma é de 5 anos pode ser menos ou pode ser mais chocante então o que aconteceu eu repriorizei a minha vida eu vi exatamente o que faz sentido para mim e foquei naquilo que me dá que faz sentido para a minha vida então minha família meus amigos como o doutor Celso citou obedeço religiosamente a minha médica Vânia Hungria um privilégio estar com ela e através dela eu consigo saber e ter acesso a que novos medicamentos estão aí por vir conheci o doutor Antônio Palombo o italiano pesquisador ele comentou que tem 80 novas medicações aí em diferentes fases de estudo então é muita coisa porém eu como filósofo e cineasta o que acontece eu naquele momento eu comecei a refletir sobre a morte então nós todos seres humanos não tem ninguém ainda dos 7 bilhões de habitantes do planeta que estão escapando da morte nós todos porém através da filosofia oriental a filosofia o zen budismo eu percebo que se eventualmente eu falecer o que vai ter do lado de lá não sabemos então a única experiência assim que eu tenho de morte foi através de um filme japonês de um diretor chamado Koreeda que é depois da vida o nome do filme em inglês é Afterlife que as pessoas que chegam no céu elas tem que pegar e gravar uma cena de um filme que é exatamente aquele momento na vida em que sentiram a felicidade de uma forma muito intensa e muito próxima e então eu acho que as minhas experiências à noite com os sonhos que eu tenho eu imagino que a morte seja muito próximo daquela sensação de de sonho e então em relação a isso eu fiquei assim tranquilo eu encontrei através da meditação e da filosofia oriental uma paz interior e então o que acontece eu não sei o que vai acontecer amanhã o passado não consigo resolver o que eu fiz de errado eu fiz o que eu fiz de certo está lá então é hoje é o momento é o presente é desfrutar da vida e do privilégio de estar vivo então eu pessoalmente acho que eu gostaria de ver a copa do mundo de 2014 que o Neymar erga a taça nas olimpíadas por exemplo o Miguel Nicolele está desenvolvendo um projeto de exoesqueleto então ele pretende que um garoto ou uma garota tetraplégico esteja lá dando o primeiro chute eu gostaria de ver isso então a medicina está avançando tão rapidamente eu acho que pessoas como o Dr. Celso se dedicam assim com tanto amor com tanta paixão que eu acho que essa energia que o expert empregna nas suas profissões vão reverter resultados então os avanços da medicina eu estou acompanhando fico assim muito feliz de estar convivendo com pessoas como o Dr. Celso e eu acho que eu eventualmente eventualmente estamos estudando muito longevidade e o paradigma de longevidade está mudando muito rapidamente no Japão tem mais de um milhão de habitantes com mais de 100 anos vocês podem imaginar o que seja isso no Brasil somos acho que 100 mil então eu acho que não importa o importante é o momento é a qualidade de vida repriorizar as suas atividades e fazer o que você gosta profissionalmente e ficar próximo da família dos amigos eu acho que eu acho que com os amigos e a família o médico de confiança e a Braly com todo o serviço à disposição eu acho que a gente está bem cercado eu agradeço assim o carinho de vocês bom o senhor queria fazer alguma finalização eu só queria deixar a mensagem a todos os pacientes que nos assistem que realmente o diagnóstico e o momento que os pacientes estão vivendo é particularmente difícil e é um momento em que o paciente se sente fragilizado mas ao mesmo tempo eu pela experiência que eu venho acumulando ao longo dos anos percebo também que é um momento de crescimento pessoal e espiritual muito grande muitas vezes a gente acha que a doença vem para o nosso mal mas eu acho em algumas situações que a doença é apenas um estímulo para o nosso crescimento crescimento espiritual crescimento como pessoa então se o indivíduo conseguir perceber que a doença pode ser controlada pelo seu médico com remédios novos chamados moléculas inteligentes isso vai ser um ponto muito importante o outro é reconhecer que você pode crescer com a doença e sentir que deve ser vivido o dia a dia que hoje é o momento ideal amanhã é o futuro e ele vai chegar o que nós precisamos é perceber que nós temos que vivenciar mais o dia de hoje e não ficar ansiosos pelo futuro muitas vezes eu vejo alguns pacientes que em vez de viver hoje eles estão vivendo daqui a dois três cinco dias ou estão imaginando como vai ser a vida daqui a alguns dias o que eu imagino e eu faço isso também eu penso que eu posso fazer de bom hoje me complementar como ser humano no dia de hoje e fazendo isso eu acho que amanhã vai ser melhor do que o de hoje então essa mensagem que eu deixaria a todos os pacientes que vivam mais o dia de hoje trabalhem o dia de hoje que o futuro vai chegar nós que agradecemos a presença de vocês muito obrigada pela sua atenção para mais informações sobre mieloma ou tratamentos complementares navegue mais pelo site da Abrale e até breve e aí e aí Legenda Adriana Zanotto